Vamos agora, senhoras e senhores, temos mais um videozinho de LOL. Vamos ver a personagem que a Melipe odeia. Vamos ver Dona Yumi. Let's go! Olá, pessoal, que saiu no meu canal. Ah, é do IP Produções, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um vídeo desse canal específico, mas bora lá. Eu queria explicar a história de Yumi, a gata mágica. Sei lá, livro. A mestra pode sair em qualquer lugar. Para você começar a entender a história de Yumi, você tem que entender Bendópolis. Bendópolis é um reino mágico dos Yordles. É um lugar desconhecido pelos mortais. É em um lugar com magia ilimitada, onde os mais desavisados, atraídos por uma infinidade de coisas fantásticas, podem acabar perdidos em um sonho sem volta. Ou seja, Bendópolis é uma cidade escondida do mundo. Runeterra está cheio de entradas secretas para Bendópolis, que somente os Yordles conseguem decifrar. Até mesmo o Veiga esqueceu como decifrar os enigmas dos portais... É, teoricamente era só para ser os Yordles, mas... É... ...portais Yordles. Ele ficou tanto tempo prisioneiro de Mother Kaiser que esqueceu. Enfim, esses portais Yordles estão espalhados pelo mundo e você mesmo pode ver no mapa de Runeterra. Portais esse que Yumi consegue viajar pelo seu livro. Ou melhor, o livro de sua mestra. Onde a gente está agora, livro? A feiticeira dona do livro se chama Nuha. Nas terras mais remotas de Bendópolis, havia um vale estreito no meio das árvores, onde os luniposas cintilavam e as margens dos rios transbordavam de peixes arco-íris. Em uma cabana aninhada entre as verdejantes árvores, uma feiticeira Yordle chamada Nuha vivia com sua gata, Yumi. A Yumi nasceu com poderes mágicos de proteção. Ela desfrutava de uma vida tranquila há muitos anos, saltando em raios de sol e tirando sonecas debaixo de árvores de ratos. Sempre que uma aventura despertava seu interesse, ela se juntava com a Nuha para explorar tanto o meio material e espiritual de Runeterra. E isso é até ilustrado pelo livro, mostrando Yumi e Nuha viajando pelos portais. Yumi é como se fosse um familiar. Pra quem não sabe o que é um espírito familiar, é como se fosse um espírito protetor. E geralmente eles sempre são em formas de animais. No caso de Yumi, é uma gata. Eles são praticamente servos que você adquire por sua honra ou você ganha de presente de alguém. Bem, é isso que Yumi fazia com sua mestre. Mano, essa Splashat é muito diferente da original, velho. Muito diferente. E até aquecia seus pés quando voltavam para casa. O livro de Noha tinha uma vantagem sobre os portais que nenhum Yordle possuía. Os outros Yordles esperavam dias para que a Estrela do Leste se alinhasse com um certo arco de pedra. Ou como andavam impacientes entre os lírios do pântano procurando uma flor prateada que só brotava da lama. Só depois disso tudo, uma porta se abriria para os Yordles. Já com o livro da Yordle de Yumi, a Noha, o poderoso livro, permite viajar instantaneamente para qualquer lugar retratado em suas páginas. Quando Noha abria um portal, ela e Yumi mergulhavam alegremente em suas páginas brilhantes e chegavam ao seu destino junto com o livro. Tá, Adi, Adi, eu espero, eu espero. Vamos, vamos continuar, vamos continuar. Esse livro de Noha é muito poderoso. Imagina o Ryze com esse livro. Ele já teria conseguido pegar todas as runas de uma vez. Estamos falando de um artefato que nenhum outro Yordle tem nos. Tá aí um personagem que tá cheio. Eu acho que semana que vem eu vejo, hein? Tem uma grande vantagem sobre os outros seres de Runeterra. Que tá aí, gente, o Ryze pra semana que vem. De magia e tecnologia, os Yordles, pra você ter ideia, se superam nas academias de Piltover, como Remerdinger, Ziggs e Rumble. E nem mesmo o Veigar, que é um Yordle muito velho, um Yordle que presenciou as guerras Darkin, não possui uma habilidade dessa. Que tem a capacidade de andar por toda a Runeterra instantaneamente. Então temos aqui, em mãos, um artefato muito poderoso. Eu sabia que ia dar merda. Eu sabia que ia dar merda, porque tipo, a campeã é a gata da maga, né? Não é realmente a Noha, não é realmente a maga. Deixando para trás apenas o livro Guardião dos Portais. Porém, com um detalhe. Algumas páginas haviam sido arrancadas. Yomi nunca prestava muita atenção no livro. Até que, em uma noite sem estrelas, voltou para casa depois de atrair Luniposas com sua Luizinha. E não encontrou Noha em lugar nenhum. Ela viu o livro na mesa de sua mestra e o folheou em desespero, notando que algumas páginas foram completamente arrancadas. Incapaz de ler o título, Yomi gritou pelo livro em completa angústia, chamando-o simplesmente de livro. Em resposta, o livro se agitou. Então, Yomi se surpreendeu ao descobrir que podia entender os pensamentos entre o farfalhar das páginas. Apesar de não ter voz, o livro se expressava de maneira clara. Yomi descobriu que Noha tinha um problema tão perigoso, mas tão perigoso que ela até destruiu o portal pelo qual viajou. Então assim se dá início à jornada de Yomi, procurando sua mestra por toda a Uniterra. O único problema é que ela é um gato e às vezes prefere parar para fazer um lanche. Então temos na história um personagem totalmente inocente procurando sua mestra pelo mundo inteiro. E por essas viagens mundo afora, Yomi acaba ganhando amizade com o Brown. Quando Yomi sentia muita saudade de Noha, costumava buscar a companhia de outros. Uma de suas companhias preferidas era um pastor que carregava uma porta. Mano, eu tô louco pra saber o porquê que o... O porquê que o Brown carrega essa porta, mas eu só vou descobrir depois que eu acabar o René de King. Eu estou me segurando. Ele a recompensava com um peixe fresquinho. Isso me faz pensar se Brown conseguiu fazer os seus feitos, né? Por causa da Yomi em sua história. Como derrotar um dragão, segurar uma montanha inteira sozinho para salvar um garoto Trundle. Será que Brown se tornou uma lenda por causa de Yomi? Ou talvez a Lord Brown irá mudar, pois ela é muito vaga. E por causa de Yomi vão tentar explorar mais o Brown, trazendo mais história pra gente. Acredito também que seja possível a história de Bendópolis mudar. E também todas as histórias de todos os Yordos. Não temos nenhuma imagem de Bendópolis. Então creio eu que junto com a nova personagem vai surgir... Ah, se bem a gente tem agora, né? Baseado naquele... no clipe do Pentakill. Yomi acaba tendo novas pistas sobre sua mestra e acaba encontrando Rek'Sai. Um dia, Yomi detectou o cheiro de sua mestra pairando em uma vasta ruína Shurimane. Cavando bem fundo na areia, ela acabou desenterrando um fragmento de cerâmica azul que parecia pertencer a um dos tão queridos Bullies de Noha. Porém, antes que ela pudesse cavar mais fundo, uma feroz criatura emergiu da areia. Yomi e Lira escaparam por pouco. Se uma criatura daquelas tivesse rasgado as páginas do livro, as consequências seriam caóticas. Yomi sabia que precisava resgatar Noha, então pediu pela ajuda de livro. Cada uma das milhares de páginas levava a lugares diferentes. Entre as linhas mágicas que atravessavam o reino material e o reino espiritual. Sobre a ruína, não me lembro, Yomi. Mas talvez o livro pudesse levá-los para perto. No entanto... Ah, pera, 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 pera. A ruína, no caso, relacionada ao Viego e Reneid King, tô evitando tudo pra assistir só depois que eu terminar o jogo. Me faltou mais ou menos umas 10 horas, tá? E eu tô jogando o Reneid King todas as quartas-feiras na live. Então, teoricamente, mais duas semanas de live a gente terminou o jogo. E a partir daí eu começo a ver em mais detalhes as coisas sobre a ruína. Explorar cada portal possível. Assim, ela se tornou a inusitada guardiã do livro, jurando protegê-lo com a coragem de um leão. Se ele caísse em mãos erradas, os portais que levam a Bandópolis poderiam se abrir para todo tipo de intruso malfeitor. Yomi buscou o cheiro de noha no vento, mas de pouco adiantou. Às vezes, Yomi fazia pausas para farejar algum rato ou recuperar as forças com um rápido cochilo felino. Já o livro era tão cauteloso que chegava a ser frustrante, irritado com o tempo perdido e aflito com as ameaças que eles poderiam encontrar. Apesar de tudo, Yomi e Livro estavam determinados a encontrar sua mestra e trazê-la de volta sã e salva. Apesar de formarem uma dupla inusitada, Yomi e Livro logo se tornaram bons amigos, unidos pelo amor que sentiam por Noha. Yomi continua procurando por qualquer sinal de sua mestra. Um dia, ela espera voltar a sua vida de cochilos no sol ao lado de Noha. Sei lá, Livro. A mestra pode estar em qualquer lugar. Do nada. Ela escolheria um lugar com peixe. A Yomi... A Yomi tem TDAH, né? A Yomi tem TDAH, tipo, do nada. Hum, quero um peixe. Opa, peixe. Aqui, peixinho, peixinho. Nossa. E aí, que se... RATOS, sempre a riscos. LIVRO, LIORDALS! Avançam! SE LIGA NA GENTE! VAMOS, MAIS RÁPIDO! TEM MUITO MAIS DIANTE A SAVEI! Gostei dessas interações, velho. Eu contei, hein, migão? Eu tô arrasando! Agora mate-os! Mate-os! Derrubamos todos! Agora te volto à procura da mestra. Essa foi a história explicada de Yomi. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. Ai, ai! E outros vídeos como esse, na lista de repressão de top curiosidades, ou outros vídeos, como lores ou teorias, nas suas listas respectivas. É isso aí. Rapaz! Ela sempre se distrai do objetivo, por isso que demora pra encontrar? Mas será que é só distração mesmo? Ou a mestra dela se enfiou num lugar muito fodido de se encontrar? Tem esse ponto aí também. Noha não deu nome pra Yomi. A Noha apenas falava, você e eu vamos passar juntos. Quando encontrava a Yomi... Ah, quando encontrava a Yomi. Então a Yomi acabou confundindo you and me... Por Yomi e pensou... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Já acha que a Noha ainda vai virar campeã? Bicho, eu sinto que não. Eu sinto que não, mas a gente tem a Junker Queen aí também, né? No caso, fazendo a referência ao Overwatch, né? Ela foi citada pela primeira vez em 2017 e só virou campeã em 2022. Então eram cinco anos. Mas, tipo, desde o primeiro momento em que ela foi citada na lore do jogo, meio que tinha indicativos de que ela poderia se tornar campeã. Pelo menos aqui, parece que a Noha... Parece que não tem indicativo nenhum que ela vai se tornar campeã em algum momento no futuro. Muita gente achava que a Vex seria a Noha? Calma, Milipe. Calma, que ódio é esse, gente? É só uma gata. Ah, quando teve um vazamento de um gato, o dedo das sombras... Ah, tá. Respira, calma. Fiquei aqui pelos conceitos da Vex, ela realmente... É raiva misturada com o meu pavor. Mas tem raiva do que, Milipe? De que você pode ir pra cozinha enquanto você tá jogando de Yumi porque ela joga sozinha? É só por causa disso? É só porque você pode ir lá no banheiro ensinar o Pelé a nadar enquanto... Você tá no meio da partida? E é que invencível esse bicho fica curando, fica dando escudo e não toma dano? Milipe. Você não teve a experiência de jogar contra a Brigitta... Na época que ela foi lançada no Overwatch. Hoje a Brigitta é um boneco que... É levemente balanceado. Mas na época que ela saiu, ela curava todo mundo ao redor. Ela tancava pra caralho. Ela dava muito dano. E pra completar, ela tinha cura passiva e passava armadura pra todos os aliados... Toda vez que ela batia em alguém. Literalmente, Milipe. Pra você ter ideia, a Brigitta era um suporte que fazia às vezes de tanque. Ela era tipo híbrida pra tanque, mas também dava muito dano. E... Imagina, um suporte que dá stun em tanque. O stun da Brigitta, ela quebrava qualquer escudo. Ela literalmente curava pra caralho. Quer dizer, não é que ela curava. A habilidade principal dela era da armadilha. Era da armadura, no caso. Tá? Era da armadura. Ela tinha um escudo pessoal. Que no final das contas também servia pra ser um mini tanque. Pra proteger os aliados. Ela tinha uma massa. Onde ela conseguia dar dano a longa distância. E dava knockback, tá ligado? Empurrava os inimigos pra longe. Ela... Conseguia bater muito no close combat. O stun dela ignorava shield de tanques a inimigos. E a passiva dela era cura pra cada hit que ela desse. Literalmente, ela dava dano em um inimigo. Ela curava todos os aliados ao redor dela. Por 5 segundos. Passivamente. Era um roubo. A Riot e a Blizzard tem muito em comum. Principalmente na relação de balanceamento. A diferença é que a Riot lança mais conteúdo bom. É, você tem esse ponto, Ilumi. Você tem esse ponto. Pô, velho. É, a briguita era muito quebrada, velho. Era muito quebrada. E a Resende, sim, mano. Ganhei o Twitch Ravel de Fall Guys. Ainda bem. Mas, velho. Eu achei Ilumi fofinha, velho. Mano, olha o slash, velho. Um... Ou dez e meia da noite. Olha o slash. Olha o slash. Esta bosta do slash. Às vezes não dá, cara. Do nada ele começa a latir. Eu só desisto. O set devolve o dano que recebeu em dano real. Dano que ignora a defesa mágica, armadura e qualquer escudo. Caralho. O Ramos tem algo assim também, não tem? Eu acho que o Ramos tem alguma habilidade. Meu Deus do céu, slash. Tem hora que não dá, velho. Tem hora que não dá. Você que tá vendo esse vídeo. Eu vou fechar esse vídeo por aqui. Porque o slash começou a latir do nada. Dez e meia da noite. Vou dar um tempinho. Esperar o silêncio. Pra poder, tipo, abrir logo o próximo vídeo. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.